Fala aí seus filhos mais bichona que tem tesão pelo Eneias Continua aqui o jogatinho do... De ter... Forroado... Forroado Tony Boiola Hum... Esse cara aqui que tá falando português? Não, não é... E você fala que tem um pedaço aqui que fala português, eu escutei mesmo E falando não sei o que, eu vou te meter porrada Que doido Esse é aquele também que tem aquela música De um pirralho favelado também que deu o pau, né? Na época É moleque isso pra você, eu sapa Que doido Eu acho que se trocou a música Tanto que o cantor fala, eu peguei a música de Fala e veio lá tomar no cu, hein? Uma porra de jogo desse... Nossa... Ela também vem ao doido Faz ser um... Ah não, cara Ah! Esse Y aqui só tá indicando o carro, mano Ah... Parece que era missão, mano Não! Não foi para tanto não. Eu cometi uma burrice aqui. Eu ia ver se... como que fala? Se ele abaixava a capota, mas ainda não funciona. É, agora sobrou o Tena. Luiz! Olá, meu amigo! Você gostou do carro? Você gostou do outro? O que? Fica comigo, mano. Tudo é o melhor para você, Luiz. Isso faz uma declaração, não é? Verdade, certamente. É isso que eu gosto. Eu acho que era um amigo desse. Apareceu a bonequinha de novo. Acho que ela está lá dentro, então. O que será que ela é aqui? Ah, será que é dança? É isso. A ver... É muito bom ver você! Sim, é Luiz. Como você está de novo? Você nunca me conhece. Desculpa, Leslie. Sim, estou ótima, maravilhosa! Você tem um treinamento? Não, desculpa. Não se preocupe. Eu não preciso. Eu vou mais ou menos para fazer agora. Eu tenho que fazer uma noite agora. É tão bom ver você, caralho! Como é caralho, Terry? Você quer dizer Tony? Eu amo esse cara! É só um prazer que ele é um pôo! Muitas pessoas dizem isso. De qualquer forma, você disse que você estava voltando para Londres. Eu fiz? Sim, eu fiz! Eu vim de volta! Eu estava, na verdade, apenas me chamando quando meu telefone foi stolen. Não se preocupe. O que? O que? Eu falo na música, está tocando essa bosta. Tira o little over. Tira o little over. O que? Minha Fiancé! Caralho! Mas na moral, tanta música foda. Por que ele for colocar a música de um moleque de sete? Não tem de porra nenhuma mais. Não tem de porra nenhuma. O que? Então, enfim... Eu estava muito fruta. Mas, enfim... Você conhece o Chris Hunt? A ação gay? Ele não é gay! Ele é um homem viral que faz interesse em personal grooming. E gosta de gladiadores. Não tem de porra nenhuma. Mas... Eu acho que tem uma batida linda. Não tem de porra nenhuma. Não tem de porra nenhuma. E agora ele vai lear online para provar que ele é straight! O que? O que? O que? E se meu Fiancé vai encontrar? Eu vou ficar bugados! Por favor! Por favor! Por favor! Eu preciso da sua ajuda! Por favor! Por favor! Vamos lá! Man! Eu gostaria de ter uma coca! Deixe! Dois! Que bode que é isso? Tem bode aqui agora? Tem bode aqui agora? É! 8, 4, 3, 2, 1 Ok! Ele está postando um peito! O que é isso? Ele está peito. Marcos me perguntou se eu me liguei o lado ou o lado, e eu disse que ele encontrei para se encontrar por si mesmo. O que pode isso acontecer? Eu acho que ele está dando o seu inestino a medida de uma cintura. Todos os suites são feitos por aquele caro jovem de Perciclis. Nós devemos ir lá. É isso... É isso... É isso... Eu sei que eu conheço, ok? Eu sei que você e eu teve sexo, e você é um pouco frouxe, então não seria claro que isso seria uma coisa. Você diz que é! Oh, sugar! É lindo, mas uma garota não sabe! Mas talvez eu tenha me casar com ele. Ou talvez você... Você é fiancê gay, também? É isso? É um dos seus filhos. Mas ele é praticamente 70% hetero. Como qualquer escola educativa pode ser. As escolas privadas são como nossos princesas. Eu não sabia disso, meu irmão. Mas se você está falando com as ruas comunais e com as fomem ansiosas no mellu, talvez... Que boa! O pirata! Não vai passar! Falei! Oh! Falei! Missed him, Dewey? Apparently his fingers haven't smelled this fishy since he last crossed over. Good for him. He must be a Squid Row! That budget secret place. He loves flumming it there for some reason. Calculating roots. Yo, ok. Worst case scenario, the video comes out. You lay low for a while. Maybe get a reality TV show. The new American dream. Perfect, sweetie. Just what I want. Mommy and Daddy would be so proud. Some other girls will kill me in your position. They come in that way. Enjoy those cramps. I'm a respectable woman. I've had $200,000 spin on my education. Daddy's got a period. I would favor the month, for God's sake. I don't want to be famous for tossing up some sodomites. Jesus, I need some coal! Fuck! You're fucking Spanish! Get me some! Turn left. You have a rock. So did I know that What the hell are you talking in? Imagine Eenyvooisystem! Is that a dream! Some cuts out! As pessoas estão tentando ser direto. Ainda se eu fosse, então. Muito bem. Eles sempre foram assim, não é? Por favor, seguem para o relativo. Ok, vamos lá. Vamos ver se podemos falar um pouco de sentido. Chris, você cunha, fã, e sobre a... É muito tarde, Tali. Você vai fazer isso. Veja. Oh, meu Deus! Isso é meu nome? Ele é 10 fãs altas! Você realmente só quer ir lá? Não são 12. Meus dois. Três. Fã, fã, fã! Minha vida está terminada! Quem está agora? Até mais, tchau. Não pode acontecer. Boa noite. Que estranho. Já é ele, então. Vamos lá. Não vou para mais um do toa, nem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. Eu sou a VAC. Não vamos lá. Ei, o que é? Ei, cara. Luiz, você pode ver? Ei, Bruce. Sim, claro. Cuidado, mano. Man, eu vou ver uma batata hoje. Você entrou em com uma, mano. O que? Ei, então eu vou pegar os bebidas. Ok. Eu vou pegar os bebidas, mano. Eu preciso cuidar de alguma coisa. Ei, pera, escuta. Posso dizer algo, mano? Posso dizer, o jeito que você trabalha com Mori, eu fui muito bom. Ei, não se esqueça, mano. A menos você quer me matar ele. Mãe? Ei, escuta. Você conhece você? É isso aí. Você é como um velho. Um avião. Um velho. Com a sensação? Não realmente, mano. Eu gosto de matar ele. Sim, sim. Eu sei. Mas é só o seu nome. O que é o seu problema, mano? Nada. Eu não quero dizer nada. Eu não sou gay. Não vou fazer isso novamente, mano. Ei, olhe. Eu f***i três garotas ontem, mano. F*** elas nem podem andar. Eu quero dizer... Agora. Ela pode andar antes, mas ela não vai andar. Esse... Esse jogo tá espancadou meio mais esquisito. Ei, Luiz. Vamos lá, mano. Nós temos que ir. Vamos lá. Vamos lá. Ei, cara. Pia, mano. Eu não sei que você apareceu. O que? Eu nunca vi você ou que isso me sentisse mais heterossexual. Eu vou tentar ouvir isso, velho. É provavelmente melhor. É maionese muito. É maionese muito. Tá muito tranquilo. Eu não sei. Aham. Vamos pegar a graça. A sem graça. O cara se pira e deu história em p***a. M***a. Tinha! No. Tinha. Tinha. No. Tinha. Deixar. Tem. Vamos lá. Tinha. Alguma. Tinha. 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 O legal é que, tipo, nenhum ficou sabendo de nada, né? Bom, eu acho que não fica, né? Tipo, o Nico não ficou sabendo que é o Kleber lá que pegou o primo dele. E se ele não ficou sabendo que é o Nico que pega, menino, é assim, né? Também se um soubesse do outro ia dar um problema, mano. Três caras puto, um atrás do outro aí. Pensei que era um redemoinho, mano. A água, assim, de longe é feia, mas, assim, de perto é boa, né? Oh, tá passando aqui, mano. Tchau. P�o, pío, píotas, píotas. Cuidado! Tchau, píotas! Ládias vezes! Você quer passar essa coisa? Claro, eu tenho certeza. A Mala vai nos matar se não. Ou seja, é bem simples. Sim, tem muita claridade em meus pensamentos. A Mala vai nos matar. Olha o Nike! Eu estou aqui para você. Você está em cima do negócio! Ok, calma! Se você, dois de vocês! Ou seja... Com a água no meio, nós vamos voltar. Depois, você envia o garoto. Estamos ali. Você pega o negócio. Entende? Claro. Mostra nos o dinheiro. Põe mesmo a ração do cachorro É, você viu que foi o Nike Mas ele não vai fazer nada Acho que esse não liga, não tem nada a ver Agora se o... Agora se o... Agora se o Niko Sul Benz do... Do motokir tinha dado pau pra ele Olha que legal Que legal O que é isso? 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 Vamos lá. Mas eu estava pensando, tipo, quando tem esses encontros dos outros carinhos, parece que isso não pode ser amor também, então não faria sentido, porque naquela do... como eu tentei... naquela do... como que chama? Agora começa a ser empurra... Ok, ok, eu vou botar algumas horas em breve. Se eu voltasse, não ia dar mesmo. Ia ficar bafalha, mas acho que não tem nem como encontrar isso. Eu até fiquei curioso depois que eu falo da QG, mas acho que... Ah, quem sabe depois eu não tento, mas... Eu acho que não tem jeito, não. Acho que só dá pra ver eles em ação, né? Tipo... Batalhar ou meter no mesmo que não tem. Mas é um bom ponto. Mas é um bom ponto. É o que eu disse, que isso nunca aconteceu naquele dia. O que é isso? Estão vivendo a minha vida, eu sei. F*** você. E aí sei lá... county Você sabe que Mr. Ancelotti ainda está a blama toda essa dívida por esse kidnap de Gracie? Ele levou o fogo na água, então... você vai entender o que ele está a blama. Os chinks, eles ainda estão f***ing 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 a essa disputa de nós. Ok, é claro. O que importa, não importa. O que importa é que o russo veio para o Mr. Ancelotti e disse que ele quer o líder de qualquer pessoa envolvente com os dívidos. Agora, além disso de toda essa dívida de Gracie e chink, o homem está f***ing f***ing. Ele quer sangue. Eu acho que você pode cortar ele e dar um corpo. Ok? Então, basicamente, é você ou Tony. Um de vocês tem que morrer. Eu e o Vinci preferimos trabalhar com você e os clubes sobre os f***ing, então você vai se divertir. Você matou Tony. Você tem que ficar com os clubes. Você e nós juntos são partidos. Ou seja isso, ou o russo vai enviar algumas pessoas sérias para machucar você e a f*** com a sanção Ancelotti. Sim, você tem que ficar com os clubes. Você é um dos clubes. Você está bem fora do seu lugar, cara. E você? Você é um f***ing louco, estávamos com os filhos vivendo em fantasias. Eu não matou, não é? Mas eu posso matar você dois f***s, então. Você e sua família e os f***s que os f***s com os f***s. Você todos matou. É sua escolha. É a sua escolha. Não é nosso f***. F*** você! Pense com isso. Eu vou estar em contato. Espic... É... Esses diamantes aí deu pano para as mangas Caramba Chegando no final das contas Ninguém ficou com porra nenhuma Chuvinha bonita Cara, eu adoro quando chove no GT, eu acho tão bonito Os caras de guardar a chuva Se eu pegar o carro aqui vai dar palma Olha esse maré aqui É siena né Atrás é siena né, na frente é uma areia Você vê que o siena é uma areia igual In... 200 yards... Turn... favorites O que é isso? Me! Yo, hell, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com isso? Tem alguma coisa que está acontecendo. Ok, eu vou fazer isso. Oh! O que é? Obrigado, você chegou aqui, Luiz. Esses caras. Eu falo com eles. Eu vou te descobrir. Não é tão simples, então. Claro que é! Eu tenho dinheiro. Eu vou te expandir. Prefurb, prebrand. Eu sou um perigo. Eu sou um perigo. Eu estou em um jogo desde 1987. O que é terrível. Você tem que dizer. O que é? O que é? O que é? Eles estão meio mal. Esses caras. Esses caras. Esses caras. Vocês nunca deveriam ter eles. Mas alguém tem... O que é? Vocês estão brincando? Você está brincando? Tem uma coragem de amor. Tem uma coragem de amor, Tony. Tem uma coragem de amor. Tem um monte de amor, Tony. Você tem que ter medo de pagar as suas características. Tem uma coragem de arregulção. E, alguém precisa pagar o que jáiste se enforcedam. É claro que isso ia acontecer. Isso não foi nenhuma surpresa. Se você diz que os russos estão chegando, não, 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 não. É claro que a gente tem que matar o seu local. Essa coisa não pega? Parece que nenhuma está pegando. Vamos lá. Quase morrendo aqui. Caramba. Ah, morri. Vamos lá. 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 Tipo. Eu não acerto os caras Mas os caras sempre acertam Essa coisa aqui não é muito boa não Parece que ela substitui o fuzil Mas ela é ruim Não é boa não Sinceramente E minigun Era pra ser boa Vai ter que comprar outro colete A minigun Costuma ser a arma mais poderosa que tem Mas isso não tá muito boa não É a minigun E a minigun Como que estão me ouvindo? Sniper E aí E aí E aí E aí E aí Aquela Colt também parece que ele é mais forte do que um colete de 9mm Então... Não sei porque eu estou comprando tudo isso Nossa, mano Acabar com tudo com o DING Olha lá, essa aqui acerta Você não sabe o que aquele pincel custa que você está em casa Oh, cê, quantos de esses caras estão lá? Eu acho que você vai me ajudar, irmão Um de nós vai lá, nós vamos lá Você é louco? Um de vocês, rapazes? Não, você não, irmão Ai! Tem mais um sobeio. Se inscreva no canal. Tem que ficar esperto com esses caras que sobem aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não há muitos lugares como esse em cima da cidade, eu estou com medo. Vamos lá, onde você acha que você pode esconder o que ninguém vai esperar? Eu não tenho certeza. Os Dupes, eu saí de lá quando eu era criança, e eu pedi que eu nunca voltaria. Um cartão para encontrar um planejado. Ok. Que? 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 Mude tudo ao clarem. Um excessivo de minutos em Meadows, linl para algumas horas. E se eu atender essa seque, eu vou os rost multiple. E se eu não at Letterman, eu estou vivo. nichts daillarável, mas algum lugar nada. never look back. Então 4h5 eu sabia que era uma hora a ver k Coelhar. Tência de 1930, dogs... isso é meu último testemunho. Opa, traga algum dinheiro para minha mãe. Diga-lhe dar uma OSRción aomatic, e diga-lhe que eu lendo. Ok, minha mulher 48h, você será super. Digaia... Entendendo que esta nova cidade é engenharia naateral para te dar, Eu acho que o bicho vai pegar agora. Essas bandeirinhas me dão vontade de comer um preso, não tem que ir. Bicho! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê o biscate? Vamos lá. 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 Está cheio de carinha Vocês tentaram me matar por muitas vezes Isso é tão irritante Tem mais um escondido dentro daquela cabina Isso aqui se foi Aí aparecem mais 10 milhões de caras Vou colocar essa aqui agora Foda-se Ah, tem um culeterol aqui Está cheio de Aqui Já acuo aqui Onde você está, filhos? Foda-se E Essa animação de 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 carregar fuzil É tão Anti-climax Que tipo Ele não foi nem Ele é massa De carregar só Tira assim Ops Tá Isso é possível Eu acho que também eu to atuando os neles, cara Caprichando assim com animação pra ficar regrana Mas acelera, o negócio fizesse mais animação, porque eu to querendo exigir demais Mas é que, é que tem tantos, nossa, tinha tantos antigos que capricha Não precisa ser perfeitinho, mas... Filho do meu puta Talvez que é porque você é rápido mesmo Nossa... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E cheguei antes do quê? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é bom? O que é isso? O que é que essa mãe está fazendo aí? Ah, não. Não, não pude evitar isso. Pediu, não. Onde é esse lugar de ler, cara? Não, não pude evitar isso. É, mas tem que pular aqui. Ai, ai, ai. Estou vendo uma escala. Esse mendigo. Estou vendo uma escala. Ai, está tirando o som. Você sempre tem que fazer uma escena, não é? É, eu sei. É um problema real. Mas, sabe? Eu gostaria que eu fosse mais como você. Subtil, cheio e cansado. Ai, deixou o diamante para o outro. Estava jogando aqui quando eu era criança. Estava jogando o mundo. Estava achando o que era aquele lugar lá. Ou aquela pequena island lá. Você nunca vai com essa coisa? Ah, eu fui ao Algonquo. Estava esperando para o mundo vir para mim. Eu fiz o negócio. É exatamente. Você esclou a minha vida aqui. Você esclou o negócio. Você foi feito! Eu fiz o que eu posso. Eu mgoia a você, cara. Obrigado. Mas eu não quero que você tenha uma cabeça grande. Eu quero que você tenha mudado. Um megastar, um final, um bloco... Você é uma filha bonita, cara. Eu sou um alienígena. Mas nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos. Mais do que sobrevivemos. Nós prosperamos. Nós levamos a esta cidade e ganhamos. Nós levamos a esta cidade e damos a fuga. F*** vocês! Não importa o que as pessoas dizem, Tony Prince e Luis Lopez não podem parar. Ah, ah, o que é isso? O que é meu irmão? Ah, você disse isso? Ei, cara. Você fez isso, cara! Isso foi uma verdadeira gangsta! Ficou, acolou, acolou ele, acolou ele. Ficou, acolou ele, acolou ele. Ficou, acolou ele. A gente, acolou, acolou. Não está muito perto. Não está muito forte. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo todos! Aeee! Eu amo o meu irmão! Com certeza! Para o meu irmão... O meu irmão tem que ser fãs no clube. Eu não sei! Não sei o que a gente não é para ir. O clube é apenas sobre as pessoas. F***. 1 1 o ae completo Vou ficar vendo essas coisas Agora as ligações Você pode repetir através do seu telefone Olha que chique Você não vai acreditar nessas seguras Senão você não tem uma puta tanque Me ligue se você quiser Olha como sempre fazia A mãe dele não teve uma interação A ti A ti Eu espero que você não trouxe para a família Você não precisa sacrificar no fome para mim Olha, eu achei que você deveria saber que tudo é bom com Tony Parece que a gente está bem O que você está fazendo com aquele homem Por que você não vai para a escola como um bom garoto? Eu queria que você queria que ele Você pode respeitá-lo de uma biblioteca Não apenas o bandstand do seu clube de noite Bandstand? Ah, agora é só depois de um fim que alguns interajam Algo Assim Eu vou mostrar um up Nós vamos mostrar um novo Eu vou mostrar um novo Ah não, mano. Eu queria testar o que esses outros carinhas aparecerem. O que é? Ó, mano. Fiancézinha. Legal. O chaco... Ah, putz, você tá no estirre. Pra você sempre que quiser. Pô, dos três... Acho que se deu o melhor no fim. Não, os outros... Os outros também se deu, tipo... Mas sei lá, parece que o final deles foi mais sério, né? Pessoalmente do... João Kleber. Vamos ver. Mas eu acho que, tipo, não dá pra ouvir os carinhas. Assim, um... Galculating... Roots. Vim... Vim. 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 Mas eu acho que tipo, se eu sair de perto vai falhar, ou ele não vai deixar. Porque naquela missão não houve, com o Nico a gente teve que enfrentar um monte de carinho, não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele. Não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele, não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele. Não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele, não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele. Pela primeira vez eu não bati na... na tampa do seu... Ilha da Carga. Carga e da descarga. Não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele, não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele. E se ele vai estar fazendo o melhor dele. E se ele vai estar fazendo o melhor dele. Não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele, não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele. É isso que ele vai estar fazendo o melhor dele. É isso que ele vai estar fazendo o melhor dele, não sei se ele vai estar fazendo o melhor dele. É isso que ele vai acontecer com o melhor dele. Mas é falha que... Caralho... Eu fiz minha ataca como se fosse eu... Eu pensei... Eu disse que minha ataca... Estendido pra caralho... E eu... Que coisa nessa? E aí... É, mano, mas será que se eu vou voltar lá, tipo, vou dar alguma diferença? Ah, mano, não dá diferença, não? Eu pensei que, tipo, ele fala, ah, você matou os carinhas, pá, mas eles não pensam nisso, não, o objetivo não era isso. Olha, eu investigando as porra louca aqui. Agora, ah, mas eu não vou saber qual é aqui. Essa aqui não é graça sobre o bolo, é aquela do museu? Acho que é essa. Não, não é essa não. O fracassado. Ainda bem que esse não se reandiu, né? Porque aqueles outros dois pai assim, hein? É que eu acho que saiu um pouco depois, né? Então, ele já é mais diferente um pouco. É igual, mas é diferente. Agora, qual é a missão que eu ia fazer, ó? Ah, mas você tá de brincadeira. O que o cara que é isso? O cara que visar o que é isso? Só vou fazer pegar nível de novo, né? Caramba! Tá sendo com o risco de ser preso aqui Que cara bizarro Pareceu do nada Está grande A área aqui Vapd Também estou com três estrelas Vai ser foda Tipo a hora que vai perder Apareceu Bolacha Ele não vai aceitar pintar Gente, qual a missão que era? Agora eu não estou lembrando Aí eu estava quase perdendo Eu fiz cagando Para levar Na hora H Na hora do show Bang Bang Número 3 Boulevard B Noite das Garotas Mandando ver O que é da livre na rua Garoto da mamãe Garoto da esquina Na hora H Kibbutz Número 1 Big Bang Poste isso Grande salto Ah, mano Agora eu não Jogo de xadrez Número 3 Levard B Não, qual que é Siga Você quer Siga Mandando ver Não Vá para o garagem Número 3 Não Que bosta Tem Não 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 Então se eu matar o outro, será que dá muita diferença? Acho que não. Olha cara, desculpe sobre o teu amigo, ok? O Timur é irreplaceável, mas ele é morto, é parte do Lachvailor. Fica com essa amatriz. Esses caras pensam em tudo, mano. Peraí que vem um gambê que me prende. E aí, Serrano não é o nome de uma cidade não. O garoto da esquina. A hora do show é aquela do navio. Bang Bang é aquela que teve que explodir. O grande santo. E lá, se eu sobrou o bolo. O que é da navio? Porra, mano. Eu tenho que dar uma pausa aqui e ver qual queria. Eu tenho que dar uma pausa aqui e ver qual queria mais. Eu tenho que dar uma pausa ali, mano. Eu tenho que dar uma pausa ali. Eu tenho que dar uma pausa lá. Eu tenho que dar uma pausa lá. Não, eu tenho que dar uma pausa no meu. Eu tenho que dar uma pausa ali. Olha essa lima e eu já me levo. isso aqui é assim, na hora H não, na hora H é aquela do pírdia, ó, tenta essa aqui porra, monta hum, também não é essa livra da gambe não, 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 não eu tô achando que era essa glácia sobre o bolo não era essa, mano porra, só que eu nem lembro ah, mano, eu acho que era depois dessa e se não mira aqui e se não mira aqui caramba, mano, não, não conforma tem que pesquisar qual porra de missão que é essa? hum, hum, hum Uhum, 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 uhum. Não tão rápido. Vamos ver, seis. Ah, eu tô na... Ixi, mano. Ixi, agora pra mim fracassar sem isso. Vou ter que... Vou ter que me explode. Uhum, desagir, mano. Ah, que não tão rápido. É essa. Bom, reza o lendo aqui, mano. Se eu tivesse pesquisado antes... Mas não... Fiquei tentando, 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 tentando. Vamos ver. Fiquei tentando. Fiquei tentando. Tanto. 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 Eu não sei quem me leva a fazer esses testes, eu confio muito que eles vão fazer as coisas Eu não sei quem me leva a fazer isso, eu não sei quem me leva a fazer isso Eu não sei quem me leva a fazer isso, eu não sei quem me leva a fazer isso, eu não sei quem me leva a fazer isso O mais importante que você encher a porra